Na aventura de hoje aqui no Minecraft, o meu amigo McFly foi mordido por uma aranha E a cada segundo que passa, os efeitos colaterais só aumentam Se eu não conseguir o remédio a tempo, ele pode virar um monstro pra sempre Assista esse vídeo até o final pra descobrir tudo o que vai acontecer Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações Pra receber todas as aventuras novas McFly, eu tô vendo que tem várias aranhas na rua da cidade, o que é que tá acontecendo aqui? Olha JP, eu não passo daí, mas pelo que eu vi tem uma, duas, três, quatro, cinco McFly, eu acho que tem muitas aranhas, né? Se você for contar todas elas, esse vídeo vai ter uma hora Então é melhor resumir e falar logo que isso aqui é um exército de aranha, né? É isso sim E agora acho que a gente vai ter que dar um jeito, né? É, nós vamos ter que pensar em um plano pra derrotar todas elas Antes que elas dominem a cidade Tá, deixa eu descer aqui da árvore Calma, acho que é pra cá E pensar em um plano É, pra cá McFly, não, aí é a piscina Pera, pra outro lado, você tá muito desesperado Só vem, só vem, só vem Certo, tô indo, tô atrás de você Vamos pensar em uma estratégia Beleza Não, não, sai, volta, volta Não, não, é aqui não, é do outro lado? Beleza, é aqui pra cima, né? Terceiro andar da casa Não, não, é aqui também Não, não, é aqui também Tá, vai, tá, tudo bem Então, vamos lá Só não me engano, tem um baú aqui embaixo Um baú, é isso, excelente Realmente, tem um baú aqui Onde tem os itens de combate, né? Deixa eu coletar aqui essa armadura, os equipamentos E ficar preparado pra essa batalha Pessoal, agora sim Deixa eu organizar as coisas O escudo já tá aqui A espada McFly, McFly, cadê sua armadura? Armadura? Ah, gente tá fechado Eu não preciso de armadura pra pintar a aranha, né? Claro que precisa Olha só, coloca toda essa proteção Arca e flecha E o escudo Pelo menos o escudo, né? Cadê? Jota, relaxa a aranha Você nunca jogou Minecraft Eu luto com a aranha faz 10 anos no jogo Mas mesmo assim é bom estar protegido É um exército delas Coloca a armadura, McFly Pode ver Pega o escudo Não, pode ver Melhor não, McFly, melhor não Calma, vamos nessa Ih, elas tão indo todas pra cima de você Calma Sai daqui Deixa meu amigo em paz Não, 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 não McFly, McFly Calma, aguenta firme, ligão Aguenta firme Agora elas tão vindo aqui atrás de mim Tá, pode deixar Eu tô com o escudo, tô protegido Tá tudo bem Aguenta aí, aguenta aí Eu já tô indo, McFly Já tô indo São muitas, são muitas Já vou acabar com todas Espera Aqui, mais uma Ai, McFly, aguenta firme Sai Não fica parado aí, não Não fica parado aí, não Sua perna Só um segundo, só um segundo Aguenta aí Aguenta aí Sai, sai pra lá, aranha Beleza, falta só mais uma ali Que eu vou acertar com arco e flecha Sai Vai embora, aranha Vai embora daqui Deixa a nossa cidade em paz Atrás, atrás de você O que? Tem mais uma aqui? Ai, não acredito que tem mais uma aqui, gente Tem mais uma aranha Aqui Sai pra lá Beleza Cadê aquela outra? Cadê aquela outra? Ela fugiu, será? Acho que ela se foi também, né? Foi destruída Beleza Tá tudo certo McFly Cadê você? McFly, onde você tá? Ei, amigão? Tô aqui Amigão Aqui Ué O que que houve? Eu acho que elas me morderam demais Meu braço, minha perna Morderam tudo Nossa, sério? Você foi devorado quase pelas aranhas Realmente, era um exército delas Mas você tá se sentindo bem? É, eu acho que não, né? Não devia nem ter perguntado isso Tá na cara que você tá péssimo Não, não, eu tô um pouco zoso, JP É, diga que eu fui um bom amigo, tá? Para as outras pessoas Mas, McFly, você tá vivo ainda Aguenta aí A gente vai ficar tudo bem, tá? Eu acho que esses efeitos colaterais vai passar Porque são aranhas venenosas, né? É por isso que eu falei pra usar armadura Nossa, meu Eu tô meio zoso, JP Eu não tô bem É melhor você entrar em casa E ficar ali descansando Vem, vem mais Vem pra cá, McFly Nossa Você consegue andar direito? Tá andando, né? Tá ótimo Que barulho é esse? Porque você tá espirrando? Não, não sei Tá meio estranho Tá, olha É aqui, ó Por aqui, McFly Acho que é melhor ficar na sala Nem adianta você subir escada Essas coisas Porque você tá muito cansado, ó Vem aqui Pode sentar na cadeira No sofá Onde você se sentir melhor E... Fica tranquilo É, é Fica tranquilo aí Vai ficar tudo bem Se você quiser, ó Eu posso... Eu posso ir no hospital E chamar um médico, tá? Eu acho que eu vou fazer isso Eu vou chamar o médico Espera aí Você não quer ver o filme comigo? Eu acho que eu vou ver o Homem-Aranha Homem-Aranha? É Agora não, McFly Agora não Só um segundo Deixa eu ver Nossa, o hospital tá fechado Ah, não, pessoal O hospital tá fechado Porque... Tá... Tá... Tá tudo... Nossa Tá tudo doendo na pele McFly O que que tá acontecendo aí? É... Eu acho que isso... Isso não é nada bom Isso é... É terrível Isso não é uma notícia muito boa Eu não queria falar nada Só que parece que... Os efeitos colaterais Tão aumentando E agora você... Você tá se transformando Em um monstro Em uma... Em uma espécie de aranha Ah, JP Não é de bobagem, né? Você tá de brincar Não é bobagem, não, McFly É sério Olha pra sua mão Olha pro seu rosto Até a cor dos seus olhos Tá ficando vermelho Que nem os olhos das aranhas Não, larga de mover Eu tô super bem Inclusive eu tô pensando no pet shop Pet shop? McFly, como assim pet shop? Não, não, não É melhor você ficar em casa Você não vai pra lugar nenhum Porque você tá péssimo É sério Você tá péssimo Descansa Descansa Eu queria ir no pet shop Pra comprar um monte de aranha Quero fazer um zoológico de aranha Aqui em casa agora Agora do nada você gosta de aranha, McFly Não, não, não Volta lá Volta lá pro sofá Descansa Por favor Porque os efeitos colaterais Tão aumentando E parece que você melhorou do nada Eu não tô entendendo nada McFly O que que é isso? Que barulho é esse? Tá se espirrando, gente Ele tá fazendo barulho de aranha já Isso é terrível Isso é terrível Galera Não, água não Tira esse negócio de água aqui É perigoso pra mim Tira a água aqui Como assim? Agora você tá com medo de água? Tira esse negócio de água Não quero saber de água aqui não Mas como assim, McFly? Agora você tem medo disso De água Isso aqui é uma ameaça à minha existência As aranhas têm medo de água Tem até aquela música, né? A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte A derrubou É porque a chuva tem água Não, McFly, cadê você? McFly, McFly Galera, onde que ele tá? Ele foi aqui pro segundo andar, será? Eu quero entrar aqui embaixo McFly, não tem como você entrar debaixo da cama Porque você não é uma aranha pequenininha Você é uma aranha normal Que aranha? Por que você tá achando sua aranha? É porque você tá se transformando em uma aranha Se você não descansar, esses efeitos não vão diminuir nunca Ah, que aranha que nada Eu tô super bem Nunca estive melhor Eu quero... É porque são os poderes talvez de aranha Sei lá, daqui a pouco você vai até estar soltando teia também Igual elas fazem Teia? É, por isso que é melhor você descansar, McFly Antes que você vire pra sempre uma aranha Imagina só que terrível O que que é isso? Olha isso Parece que você acabou de ganhar uma habilidade de aranha Saltar super alto Galera, não tá nada bem O McFly tá péssimo Eu vou ter que pesquisar na internet o que fazer Eu vou ter que pesquisar na internet Não tem jeito, pessoal Eu vou ter que pesquisar aqui E entender Cadê ele? Cadê ele? McFly? Calma aí McFly, onde você tá? McFly? Eu tô aqui fora da perna de cima Descansa Vai lá pro sofá E tira uma soneca É sério É sério Deixa eu pesquisar aqui O que fazer Eu preciso pesquisar aqui o que fazer Meu amigo foi mordido por uma aranha O que fazer Se os efeitos colaterais persistem Tá dizendo exatamente o que tá acontecendo com McFly Ele tá dando saltos super fortes O próximo passo é ele começar a ter várias patas Igual uma aranha, pessoal Ele vai ter vários tentáculos de aranha, né? Que fala Quer aquelas patinhas ali E vai ser terrível E depois ele vai soltar a teia E o único jeito de resolver isso É craftando um remédio E esse remédio Ele não é muito fácil de craftar A gente precisa de tigela Precisa de flor vermelha E também flor amarela E colocar tudo na question table Tá Eu vou ter que dar um jeito nisso Eu vou ter que dar um jeito nisso Fazer esse remédio o quanto antes Que pode ser tarde demais McFly, onde você tá? Aqui embaixo Não, 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 não Pessoal É exatamente o que tá escrito na internet E McFly O próximo efeito colateral É você se esquecer de tudo E virar definitivamente Um monstro do jogo Então Ok, McFly Já tá começando a acontecer Pessoal Já tá começando a acontecer Olha só isso Ai Nossa, qual é você? Eu tô perfeito Comprar a aranha pra mim Tá, comprar a aranha no pet shop Ai, calma Comprar a aranha no pet shop Eu tenho aqui Eu tenho aqui, McFly Eu já volto Ai, eu tô perfeito Comprar a aranha Comprar a aranha pra mim lá Fique em casa, tá? Galera Galera, isso é terrível Isso é terrível, McFly McFly agora Ele já tem várias patas de aranha Tá Eu preciso encontrar flores Aqui, ó Flores amarelas Flores vermelhas Beleza Isso eu preciso de bastante Bastante flores amarelas E flores vermelhas Excelente Excelente Onde mais aqui Aqui tem bastante A aranha subiu pela parede Não, não, não McFly não tá nada bem, pessoal Aqui Algumas outras flores Vou precisar coletar madeira agora E fazer uma crafting table E também uma tigela Só que eu nem lembro como que é o crafting da tigela Né, mas é com madeira Com certeza deve ser com madeira Eu vou descobrir agora Beleza Certo Aqui Crafting table Vamos fazer todos os itens necessários, pessoal E tem que ser o quanto antes Deixa eu ver como é que tá a situação do McFly Já vai voltar pra casa Ô McFly, eu consegui todos os recursos necessários Pra fazer o remédio Eu consegui todos os recursos Tá, tá, tá Tudo bem agora Tudo bem McFly? E aí, Zaté? Não, não, não Isso é péssimo Olha, eu tô vendo que tá só piorando Tá só piorando É agora Super pulo, super pulo Nossa Olha só isso Olha esse super poder de aranha Corre Aê Vem aqui, Zaté Vamos chegar Chega Não, não, não Galera Aqui em cima, aqui em cima Onde você tá? Ai Não é do nada, tá bom Tá, isso é terrível Isso é terrível Eu vou, eu vou craftar aqui o remédio O quanto antes Porque O McFly sumiu, pessoal Mas olha a situação da casa A casa tá cheia de teia De aranha Ah Olha isso Nossa, gente Nossa, incrível Incrível Ele tá muito forte, tá Beleza Eu vou craftar aqui a tigela Legal Agora com a tigela Eu vou colocar os ingredientes Tudo certinho E craftar o remédio Consegui craftar o remédio McFly Que é uma sopa deliciosa aqui Com plantas É isso aí Tá tudo pronto Tá tudo pronto Agora você vai voltar ao normal Amigão É isso aí O que é McFly? O que é McFly? Ah não Ah não Péssima ideia Os efeitos estão no fome Estão no nível máximo Os efeitos estão no nível máximo, pessoal Eu tô com fome E agora ele pode virar uma aranha pra sempre Ele tá muito forte Vamos correr Tô com fome Não, não, não Onde que ele tá? Olha, você tá com fome? É, então Por que você não experimenta essa sopa deliciosa aqui, ó Essa aqui, ó Você vai adorar Experimenta aqui, ó Aqui, ó Todo seu Aqui, ó Vai matar a sua fome, tá Eu não quero sopa Não, não Mas é deliciosa essa sopa É sério É muito bom Dizem que todas as aranhas gostam muito dessa sopa Os ingredientes são excelentes Beleza, pessoal Espero que funcione Eu espero que funcione É, é Como é que você tá sentindo? Como é que você tá sentindo? Eu perdi a fome Tá, beleza Parece que o primeiro sintoma Que é a super fome de aranha Já diminuiu, né, pessoal Por que? Por que eu não consigo pular mais? Não Eu não consigo pular alto Mais um efeito que passou, pessoal Isso é ótimo Isso é ótimo Eu vou me afastar aqui Que eu tô ficando preocupado Mas acho que tá dando certo Eu acho que tá funcionando, né? Agora eu vou ter um longo trabalho Pra tirar todas essas teias aqui da casa Não, quebra aí minhas pernas O que? Como é que é? Não Isso, excelente Mcfly, você tá voltando ao normal Aos poucos Isso é ótimo JP, o que aconteceu? Agora você lembra até quem sou eu E você sabe que você é um Mcfly, né? Nossa, eu sou Mcfly, meu Tudo bom? Tô um pouco mal Sei lá É, tudo isso porque você não quis usar os equipamentos Por que tá cheio de teia aqui dentro? Você vai, Mcfly É, aqui tem teia de aranha Porque, bom É, longa história Você foi mordido por uma aranha Na realidade por várias aranhas Foi um exército de aranhas que te atacaram E aí os efeitos colaterais foram gravíssimos Você começou a se transformar em uma aranha E agora voltou ao normal Porque eu consegui craftar o remédio, Mcfly Remédio? Então é verdade Eu virei aranha e coloquei tudo isso na nossa casa? Exato Exatamente E agora a gente vai ter que limpar tudo isso aqui Sabe por que aconteceu isso? Porque você não quis usar a armadura que estava no baú Tá vendo aqui, ó Tem uma armadura Se você tivesse usado a armadura não ia acontecer nada Né? Mas aí você esqueceu, né? Não é que você nem se esqueceu Você falou que era fortão Que já sabia de tudo Tava super corajoso Não tinha medo de nada E aí deu muito ruim Porque o medo, às vezes, ele é necessário, né Mcfly? Pra você ser prudente E tomar boas decisões E não ser maluco igual você foi, né? Realmente, eu lembro dessa parte Que eu não coloquei armadura Porque eu achei que eu dava conta Mas não deu, né? Não deu certo, Mcfly Não deu certo Mas você aprendeu uma lição agora E eu tive que resolver todo o problema Craftar o remédio E se eu não conseguisse a tempo Você ia ser um monstro pra sempre Galera Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Não esquece de deixar o joinha Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações Pra receber todos os vídeos Todas as aventuras novas É isso aí Até a próxima aventura Tchau 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 Tchau